Bem-vindo ao canal PR Gambiaras, pessoal. Até que fim vamos fazer a nossa primeira terceira mão caseira. E vamos fazer logo duas. Vou fazer primeiramente com esse suporte quebrado aí de celular e outro com essa antena que vocês estão vendo aí, pessoal. Essa antena velha, ok? Então vamos lá o que precisamos para fazer esse suporte. Lógico, esse suporte que era de celular, né, tá quebrado. Eles têm os bracinhos bem flexíveis. Vamos precisar também, pessoal, de duas garrinhas de jacaré, essas que vocês estão vendo. Uma pequena e outra grande, vocês vão entender o motivo. Vamos precisar também de um cooler, né, cooler de 12 volts. Eu tenho três desse aí. Alguns parafusos também, vai encaixar aí no nosso projeto. Um botão de liga e desliga, né, isso aí é de apagador, normal, simples. E uma fonte de 12 volts. Claro também uma base, né, para colocar tudo isso, essa base aí de madeira, beleza? Então vamos lá começar o projeto. Bom, primeiramente eu vou cortar mais essa madeira porque está muito grande. Bom, madeira cortada. Agora vamos colocar esse, pessoal, suporte que era de celular aí na madeira. Vamos fixar nela, né, eu faço três furos com a furadeira e coloco parafusos, né. São três parafusos para fixar esse nosso suporte aí que era de celular. Que esses são esses três bracinhos, né. Então tá aí, pessoal, as três garrinhas já prontas aí. Observe, ficou até que bonitinho. Agora observe aí, pessoal, a grossura. Eu achei fino, né, era para ser um pouquinho mais grosso, mas vamos lá. Eu quebro essas três pontas dela aí, ó, eu estou quebrando, né, até eu corto um aí para colocar as garrinhas de jacaré e também o nosso cooler, né. Depois de cortado, vamos colocar agora o cooler, pessoal. Observe aí, ó, tem um buraquinho já pronto do cooler. Encaixa perfeitamente. Colocado o cooler, agora vamos colocar as garrinhas de jacaré. Eu faço dois furos aí da garrinha de jacaré, né, para que quando eu coloque ele não rode, pessoal. Essa garrinha rodar dentro do ferro, né. Eu corto aí, ó, e dobro depois. Então fica bem firme a garrinha de jacaré maior. Vou pegar agora a menor, colocado também a menor, do mesmo esquema, né, para que ela não rode. Observe aí, colocada as duas garrinhas, está praticamente quase finalizado o nosso projeto. Agora vamos colocar esse botão aí que vai ser um interruptor para ligar o cooler. Eu estou colocando nesse cantinho aí, ó. Aí eu faço dois furos, né, para colocar dois parafusos para fixar ele. Observe aí, ok? Então, colocado, pessoal, aí é muito simples a ligação. Eu peguei o positivo da fonte, coloquei no botão. E o positivo do cooler também no botão, né, vai ser aí o interruptor. E o negativo do cooler, no negativo direto na fonte, pessoal. E aí está feita a ligação bem simples. Vou botar para funcionar. Funcionando de boa, isolo tudo e show de bola. Agora eu vou pegar, pessoal, esse ímã de neodímio e essa cola. E vou colar esse ímã de neodímio em cima do cooler. Você vai entender o porquê aí no final do vídeo, beleza? Colado, agora está quase pronto, quase finalizado o nosso projeto. Então, eu quero apresentar a vocês a minha primeira e terceira mão caseirona, pessoal. Olha como é que ficou. Ficou bem interessante. Vamos lá. Aqui nós temos a fonte 12 volts, pessoal. Lembrando que eu não vou colocar essa fonte, né, que é só para o mesmo, para o vídeo, né. Eu vou colocar esse cabo onde eu vou ligar aqui, ó, no meu sistema de 12 volts. Eu tenho uma tomada de 12 volts. Então, eu vou colocar esse cabo, mas é como é para o vídeo, né, quem não tem o sistema, usa essa fonte de 12 volts. Vamos conectar a fonte aqui, ó, na energia. Beleza, conectado. E aqui a gente aperta o botão e o cooler já começa a funcionar. Já aí a gente testa, pessoal, se ele realmente suga a fumaça. Vamos lá, vamos delegar o cooler. E aqui, pessoal, ó, ficou dois bracinhos. Nós temos um com essa garrinha menor e outro com essa garrinha maior. Observe. A garrinha menor, pessoal, você bota as plaquinhas, né, você quer soldar alguma coisa, fica bem firme, ó. Olha isso. Então, você pega o seu ferro de solda, né, e vai soldando, tirando os componentes, né. Você coloca da maneira que você quiser. Você dá para usar também, pessoal, o sugador, né. Você bota aqui, ó, olha que interessante. Aqui tem a madeira, né. Eu gostei bastante, ó. Aqui fica firme, ó. Para você usar o seu sugador, pessoal, ó. Faz essa. Coloca aqui, ó. Então, você vai, ó. Pressiona, não tem nenhum perigo, ó. Você vai usando o seu sugador. Show de bola, pessoal. Gostei bastante. Agora aqui, esse maior você usa. Por exemplo, eu gosto muito de soldar esse tipo de célula, pessoal, ó. E cabe perfeitamente aqui, ó. Olha que maravilha. Olha isso. Então, você quer soldar essa célula. Olha isso. Só é isso soldando, pessoal, ó. Olha que maravilha. Você bota da posição que você quiser. Eu não sei se esse bracinho vai durar por muito tempo, né. Se eles vão quebrar ou não. Mas aí, ó. Do lado, você tira e bota do outro. Pessoal, gostei bastante desse projeto. Lembrando que o nosso próximo projeto, também sobre esse assunto, né. Vai ser com esse carinha aqui, ó. Vamos ver se fica bom também, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Você vai soldando a célula. Então, gostei muito, pessoal, desse projetinho. Lembrando que eu coloquei aqui, ó. Um ímã de neodímio. Por quê? Bem, porque é o seguinte. Você está soldando. Ok? De repente, você precisa usar as duas mãos e onde colocar o ferro de solda. Pessoal, como o meu ferro de solda é totalmente caseirão também, coloquei um parafuso aqui, ó. Então, você põe o ferro de solda aqui em cima. Olha que maravilha aqui, ó. Enganchou aqui o fio. Mas olha isso, ó. Você põe o ferro de solda aqui. Não cai de jeito nenhum, ó. Beleza? Olha que maravilha, ó. Ó, isso aqui está firme, pessoal. Então, ficou show de bola. Inclusive, vai sugar aqui, ó, né. Quando o ferro de solda está aqui, vai sugar tudo para longe de você. Você pode até colocar assim para sugar para o lado de lá. Agora, chegou a hora da verdade. Eu vou riscar aqui, ó. Deixa queimar mais um pouco. Vamos ver se esse nosso cooler funciona mesmo, pessoal. Se ele bota para longe a fumaça que vai sair do ferro de solda. Aqui só é uma simulação. Beleza. E aqui vocês estão vendo fumaça, né. Vamos colocar aqui, ó. A fumaça está para cima. Então, vamos ligar o nosso cooler. Pode ser, pessoal, ó. Olha isso. Vamos focar aqui mais de perto. Olha isso, pessoal, ó. Pessoal, gostei do projeto. Tchau, tchau.